Música Tenho uma namorada lá em pedra grande Parece mineira mas ela é baiana Gosto daquela moça que é um maderrão Por aquela marvada te vivo chorando Se eu deito eu não durmo eu não paro na cama Se for pra ser farsa então não te amo O que eu namoro faço já não to fumando Eu não quero é gemer no facão do cristiano Música Essas moças de agora são muito malandas Ela trata namoro depois ela engana Anuncia pro mundo que nem telegrama E eu dei um desprezo naquele pulano A razão que algum moça tem faz algum dano Tem algum que se mata e já vai se acabando Vai lá pro cemitério e lá fica morando E deixa a marvada no mundo gozã Mas comigo ela é rosca porque eu sou tirano Tô ativo demais, sou que nem o cabano Se pensa que não vi já tô adivinhando Vejo de todo lado, sou igual o tucano Quando ela leva o milho me achou trocando Quando ela tá de porta me achou jantando Eu não sou estrangeiro, eu não sou africano Mas nem mim ninguém passa mamão por banã Arranjei outra mora nos bairros do meu Quando eu vi que era parça fui abandonando Eu deixei de uma vez e saí, fui andando Que não era só eu que tava namorando Namorava de dez, namorava de bã Se eu casar com esta praga ela vai me deixando Como eu nunca aceito no mundo rodando Mas pro Brasil inteiro Meu nome tá girando Mas pro Brasil inteiro Mas pro Brasil inteiro Se eu casar com esta praga ela vai me deixando